Aí bota só, olha, bota um ovo e esse outro também, olha, esse ovo é pomba, olha, nutritivo, olha, pronto. Coisa, só coisinha, cara, vai lá, estiva, olha como vai ficar no grau, olha, tu vem, olha, olha, por quê? Porque esses sucos, velho, eles são muito, como é que diz, é, é, fraco, né, é fraco, esse daqui, ele é bom, olha como fica, bem amarelinho, fica com a cor linda, entendeu? Olha, ele fica assim, um amarelanho. Fica parecendo manga, né? É, fica muito gordo, entendeu? Isso aqui, se você quiser fazer, você pode fazer até com ovo de bode, que o ovo é maior, sabe? Olha, ele vai ficar lindo, excepto que o ovo é um bicho cheiroso, olha, você mexe bem muito, que aí, isso aqui é tão gostoso, só te sentir o gosto, eu tô rindo, não, não. Tem água, não, não, isso aqui eu fiz igual a história de coruja, que saiu com a menina pro motel, aí ele funcionou e a goiaba dela, aí ela virou por cima da cabeça, fez rá, aí deu uma rajada nele, não sabe de Nutella, aí ela correu pro banheiro chorando, ele com um bigodão grande, aquela Nutella toda no bigode, ele tirando das pertanas, ela abriu e disse, coruja, isso o que é? Coruja, isso o que é? Ela grito do banheiro e disse, tá faltando água, eu tô dobrada, cara, não tem água, entendeu? Isso aqui é o tipo de uma casa que você não pode cagar, não vem cagar aqui na casa da minha amiga, senão você se arruma. Chega quando essa água, hein? Não chega de jeito nenhum. Quando eu for presidente, eu vou fazer a transposição do Oceano Atlântico, nós vamos dessalinizar a água, você tem água direto aqui, inclusive sua casa vai se beira marro, mas vai passar com isso. Agora, olha, pronto, vamos pousar aqui. Vai tomar onde o café? Mas lá fora, lá fora é melhor. É, lá fora, lá fora, e aí tu leva a garrafa de café pra lá, e o bolo? Deixa eu guardar o meu suco. Ei, vou deixar na geladeira, viu, Patrícia? Não, não, é só cuidado com as carnes. Olha aí, mano, tá faltando água, tá vendo? Volte em mim, faça o menor, óbvio. Caso não pode faltar água, não, porque a pessoa obra, né? Eu gosto disso aqui, eu gosto disso aqui, eu me identifiquei. Todo liso, ele tem que ter maionese na tampa da porta da geladeira, tem que ter cabeça de ar e falta só uma cola super bonde e a banda de um limão. Não é nada isso. Tem. 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 Não, mas deixaram o dinheiro, né, para dar sorte. Vou deixar uma prata aqui, olha, quantos centavos de água? Que esconda de Tiaguinho, né? Fica essa parte, bebê. Não me urinar, mas não vou mais. Está filmando, deixa filmando. Deixa filmando para ver que possa. Eu faço um tapir a partir da cor aqui. Que aí a gente visitando a casa das nossas fãs, que esse é o quadro Respeite as Fãs. Esse é o quadro Respeite as Fãs, que é o projeto Minha Casa Minha Residência. Que a gente vai visitando as casas dos fãs. Você que é fã, convide eu, Galo, Tiaguinho, a gente ir na sua casa. Vai visitando e vai vendo o que é que está precisando, que já viu que é água, né? Aqui está faltando água. Quando eu for eleito, juntamente com o Galo no Congresso, nós vamos puxar um braço de mar para passar aqui por trás da casa dela. Tira o sal da água e essa casa vai ficar à beira-mar. Entendeu? Vem aqui. Qual é a outra reclamação que você tem aqui do bairro? Olha, a gente não tem fossa. Outra porra. Não tem água e não tem fossa, é melhor vocês irem embora dessa bosta. E vocês cagam onde? No mato. No mato. Isso aqui é um lugar... Isso aqui é onde tem essas flores. Com certeza a obra aqui, que essa flor só expede flor, só nasce onde tem muito adubo. Então é um adubo humano. Muita feze dela, do marido dela, caga aqui nesse meio aqui. Pronto. Pois aí, nós vamos coisar aqui. Ó, vamos tomar um café. Ela fez um cafezinho, mas tu não gosta, né? É, vamos tomar café. Eu gosto de bar de suco. Eu gosto de bar de suco. Mas ela não dá um café lá. É. Eu gosto de bar de suco. Olha a mesa, rapaz, são uma potência. Olha, vamos ajeitar todo o bairro, entendeu? Eu e o Galo chegamos aqui pra gente... E você é nosso assessor, entendeu? Ele é pra... É pequenas causas. Nosso advogado de pequenas causas é doutor Tiago. Como é teu outro nome? Azenor, né? Azenor. 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 Não de arrombador de banco, né? Azenor. Brine, Brine. Brine, saúde, saúde. Saúde, saúde. Eita, o que foi? Um bicho? Um bichinete? Que suga isso? Eita. Eita. Olha o cheiro aí que tu veio. Eixi. Eita, piula. Essa é gema de ovo. É gema de ovo. É gema de ovo. É o que, Galinho? É o que, Galo? É o que? Eu não acredito nisso, não. Deve mais um pouquinho pra ver se é mesmo. É gema de ovo, rapaz. Deve mais um pouquinho pra ver se é mesmo. Foi tu não, Patrícia. Não foi tu não, não foi tu não. Não foi tu não, rapaz. Vê que qualidade. Eu defendo no tubo. Bebe de novo pra ver se é mesmo. Bebe. Só botaram o copo de galo. Epa aí, rapaz. Só botaram o copo de galo. Ei, o copo não. O copo não. O copo não. Joga o copo não. Só botaram o copo de galo. Joga o copo não, né? Filho de rapa, hein, rapaz. O copo não. Filho de rapa, hein, rapaz. O que é outro, cara? Não existe um negócio desse, rapaz. Ele existe um negócio desse, rapaz. Ele existe um negócio desse, rapaz. Ovo, rapaz. Mas ovo não é bom pra vós, né? Ovo é bom pra vós. É uma desgraça, Eric. Não está aí comendo merda, rapaz. Escolonhado com o Patrícia. Fala uma merda dessa, rapaz. Acaba vindo para a casa de uma pessoa, rapaz. E a pessoa fala merda, Cadê esse filho de rapa, rapaz? Cadê esse filho de rapa, rapaz? Cadê esse filho de rapa? Cadê esse filho de rapa? Cadê esse filho de rapa? Rapaz, existe um negócio desse, maliçoado das costas oucas desse, rapaz. É maliçoado das costas. E tomei o que, rapaz? Tu fala uma merda dessa. Pega o negócio, rapaz. Mano, mano. Aí não, né? Aí não, né? Aí não, né, Tim? Arrombado do filho de rapa, rapaz. Ele disse que era rapaz. Que bom pra vós, porra. Que bom pra vós, rapaz. Existe um negócio desse, rapaz. Não existe isso, rapaz. Que bom pra vós, mano. Maliçoado desse, rapaz. Que bom pra vós, porra. Que bom pra vós, rapaz. Essa é a camada do senhor, né? Que bom pra vós. Que bom pra vós, porra. Que bom pra vós, porra. Tu se arruda, ele se arruda. Não, 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 deixa ele. Tu se acolha com o sonho de forma merda dessa, rapaz. Não tem culpa, não. Não existe negócio de acolha com o sonho de forma merda dessa, rapaz. Ele passou lá para trás. Ele juntou com o sonho. Ele está lá atrás, está lá atrás. Juntou com o sonho, rapaz. Ele está lá atrás. Olha lá atrás. Olha lá. Cadê? Tumor do... Agora. Agora aí, tumor do... Olha lá na frente. Fala aí. O número está aqui. Está não. Está aí, rapaz. Está não. Ele está aqui, rapaz. Não está aqui, rapaz. Está, rapaz. Está. Está não, rapaz. Não está não. Está não. Ele se insulta, porra. Está feito pistoleiro da casa do caralho. Está aqui, para cá. Calma. Está não, rapaz. Então vamos agora fazer o seguinte. Eu vou fazer um pix. Dá o nome dessa, rapaz. Dá o seu pix aí. Dá o seu pix aí. Dá o nome do pix aí. Do quê? O pix. Seu pix. Qual é? Bota aqui. É teu nome, cpf. Eita. Diga baixo aqui para o povo não pegar ele. Porque senão pode tirar dele. Bota pix. Espera aí. P-I-N-C-I-C-O. Pagar. O teu... Sei lá. R-G. 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 C-P-F. R-C-P-F. R-C-P-F. Digita aqui o teu cpf. Eu também estou doidinho na cabeça a munção. Digita o teu cpf. Pera que eu vou lhe dar. Filho da peça. Pronto, espera aí. Vou botar aqui o cpf do biro para a gente ajudar ele. Hum 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 Vamos ver aqui. Leonardo dos Santos. É ele mesmo. Diz aí, diz aí, diz aí nós. Bota aqui com ele para coisar também. Espera aí. Tudo mim pagou quanto para calar e para calar. . 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 é melhor, pera aí, que eu já achei muito pera aí pronto, está aqui oh para dizer que eu não ajudei, está vendo? estou fazendo pizza aqui, mostrando a você aumentou o valor? foi ai não, pera aí pera aí, vamos para pagar tudo lá, porque ele disse que ele estava devendo ainda 2.500 reais que ele tinha que pagar Alex Júnior o que faltava e as coisas lá, está aqui oh para dizer que eu estou ajudando, que a gente aqui é uma família vou mandar para ele agora você vai ver que vai chegar ali oh de que? do Cléper de que? queijo com sardinha está aí oh, já foi atenção, oh, confirmado oh, vendo? oh, ok oh, está vendo? deu ok aqui pronto, obrigado a gente está aqui para ajudar, entendeu? muito bem quem é amigo assim é para ajudar você trabalha com uma pessoa, ajude porque você tem que começar eu vou olhar você tem que começar a ajudar os de casa se alguém pega que você faz bolo não compra de fora, compra do seu amigo que faz esse aqui é um caba, as vezes é muito sem futuro mas é meu amigo ele é um caba as vezes muito falso ele é um caba que as vezes ele é altamente marromeno mas é meu amigo entendeu? você tem que valorizar ele valorizar ele valorizar ele valorizar ele valorizar ele valor e pique esse dinheiro é como ele pique pronto, aí oh, parabéns parabéns para ajudar, ficou devendo o cantor, o cantor deu um problema no pneu o cantor pediu ele não tinha mas só a janta a janta não foi? a janta do carro a janta me diga uma coisa foi só a família dele foi a família dele para a festa? porque lá era um ambiente muito perigoso nem a família dele foi sabe por que? você sabe né? pode usar esse dinheiro para fazer outra festa com esse dinheiro faça outra festa da placa de 200 mil tá aí, já deu o dinheiro vai pagar de 100 mil as despesas e também e também ele vai poder o dinheiro que sobrou para o resto ele fazer a festa dos 200 mil dele já tá aí obrigado a você que ajuda a gente a gente ajuda os outros também porque a miga acude outro e eu vou acudir você acudir o satanás não, acudir é ajudar porque tu não sabe falar em árabe né? muito bem, tá aí o cara ajuda e tu não agradece tá aí ligado, tá aí o caçan é um caçador o caçador tá aí ó ei, vamos ver a gente tá assim mas vem aqui, vem aqui papai não, mas sério mesmo assim fora de frangasso você esteve lá, fez fez vídeos de lá não foi? como era o ambiente assim era desse tamanho assim não, não fez aqui? sim chegou? chegou aqui o meu nome de Holdadeiro que é múcio eu não vou dizer o nome é múcio gostou? aiêêêêêêêêêêêêê riêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê byerôô ta bom que só, virou, 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 é sucesso, é virou, virou, ta bom, ta bom que só, ta bom que só, chama lá virou, ta bom que só, ta bom que só, chama... Como é que tava de vergonha de montar? Quanto foi que eles te botaram pra mim? 2.500. Não, 2.500. 2.500. Que é pra você pagar o que deve fazer outra festa. 2.500. Na casa do c****, na casa da borbonte. Como é que tava de vergonha de montar? 50 centavos de p****, vai te lascar, vai te derravar. 50 centavos mesmo, com 50 é teu, com 50 é teu, tu já paga a água do gordinho do piseiro. Ei, 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 ei. Fera, não faça isso não. Tá vendo aí? 50 centavos de p****, vai te tomar no rabo, porra. 5 mil, não? 5 mil. 5 mil. 5 mil. 5 mil. 5 mil. Você dá o pé, que é a mão, igual a manicure. Por isso não ajude não. Quando tiver caindo, empurra o resto. Você vai com sua mão e seu pé de curo. Um pouquinho dos infernos, filha da p****. Vai te lascar. Para lhe ajudar a pagar, virô. Se você dá no pix, rapaz. Mas isso aí, um dando de 50, outro de 50, tu paga a água do gordinho. Que gordinho? O gordinho do piseiro, tu não pagou a água dele. Vai te apagar. Vai te apagar. Vai te apagar. Vai te apagar. O gordinho do piseiro. Ei, 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 ei. Para com isso aí, viu? É por isso que o povo está chamando ele o véio aqui de Belmonte agora, viu? Ahhhh. Cadê o véio contra ele? Fazer um pix de 50 centavos. A gente faz um pix para ele. A pessoa é mais agradecida. Está vendo como é as coisas? Pode ser assim não. Você não é para ser assim. Porque sua festa foi uma derrota. E você... Uma derrota. Filha aqui. Filha aqui. Filha aqui. Filha aqui. Ei, ei. Olha a bosta. Vendo? Olha. Fresca. Vendo a bosta. Sua festa está assim. Vamos passar. Vamos passar aqui, olha. Bota aqui. Sem pena, né? Olha. Bota aqui. Para ficar só como se fosse assim, flambado, né? É um flambo. Olha, um flambado assim. Pode melar. Não sei, ele vai vir. Não sei, pode melar muito não só. Bota só o aroma, né? Aroma. Já dá o sabor. É, já dá. Já deu o pump. Já deu o pump já. Atenção. Sopre com força. Vem pra cá. Seu infeliz, o cara pensa que é uma coisa e a outra. Atenção. É o pitinho. O que foi, pampo reto? Está puro a bosta, macho. Maldiço. Mas era bosta mesmo. Era só foi um flambo. Filha da p*****. Rapaz pegava ali, mas isso aí foi só um flambe, foi só um cossinho, foi só um cossinho, já foi até cheio de gato, não, mas era só, a gente só flambou, foi só uma flambagem, o que, tu melão com merda, fala da pãe, não, mas era bosta fresca, paco reto, eita, papo reto, mas isso não é feio de não, papo reto, é proteína, isso é proteína, rapaz merda de gato, sai da água, isso é proteína, eita, papo reto, 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 beba água, beba água, papo reto, papo reto, escute, eita, papo reto, isso é proteína, a bosta estava quente aí, merda de gato, proteína do que, pera da pãe, estou passando mal rapaz, estava quente, a festa estava quente, vai entrar água, mas você fez o pedido, mas comi, foi merda, não foi pedido de nada não, tome água, tenha calma, tenha calma, tenha calma, papo reto, eita, é porque é uma bosta quente, que bosta quente, isso é infeliz, mas, mas ela é proteína, papo reto, papo reto, ela é proteína, a bosta estava quente, infeliz, maldiçoado, se der um vermineu, infeliz satanás, vai ser bom que você está com problema, você está cobrando de filho, agora se cobre de tua cara, infeliz, ele foi lá embaixo, viu, maldiçoado, oh papo reto, você, você está vendo aí, papo reto, tenha calma, papo reto, é mandado pelo satanás, ei, ei papo reto, deixa eu dizer um negócio a tu, essa bosta aí, é uma bosta saudável, é uma bosta, tu come infeliz, para tu ver tu come, tu come maldiçoado, é uma bosta raiz, papo reto, não, ei, 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 tu é a polícia de onde? Tu é a polícia de onde? Tu é a polícia de onde? Tu é a polícia da polícia bater, maldiçoado, tu tem que a polícia bater em tu. Mas foi um pedido que tu fez, meu filho, pedido de um cavalo, não foi para comer merda não, seu maldiçoado. Tamo aqui com Flávia, que ela topou fazer um negócio com a gente, Ela vai fazer de conta que a gente vai fazer a cena do beijo. Virou. E aí... A gente vai testar, vocês vão comprar. E depois ela vai dizer... Moção, eu beijo. Mas eu queria que ele fizesse... Vai ver. Eu vou botar um bichinho que tu viu lá. Cheio de pimenta. Feroz. Aqui vai o botão da morroida. Pode ir embora, Flávio. Olha o príncipe. Virou. Vem cá. Para fazer agora a cena é o seguinte. Vem cá. Vou transformar você num ator de cinema. De que? Vou fazer de você um ator. Meu sonho. Você já é atormentado. Mas eu vou fazer um outro ator. É meu sonho, meu sonho. Ó, seguinte, Viroleta. Você vai... Viroleta vai plascar. Virol, você vai passar as compras aqui. Essa aqui é Flávia. Flávia. Virol. Virol. Flávia. Flávia. Você vai passar as compras aqui. E aí vai ter uma hora que você vai começar a trocar olhar com ela. Fique se apaixonando. Entendeu? Teca, teca. Até que chega a hora que você se aproxima e dá um beijo. Entendeu? Que isso aí acontece muito. Que as pessoas frequentam o supermercado. Aí eu manjo. Aí eu manjo. Manja o que? Beijada. Manjada. Manja chibata. Tem sim. Tem sim. Tem sim. É um filme. Eu não tento pedir permissão a ela. Beijo o técnico, mano. Foi o técnico. Não tem que... Ela manda ela carregada na maioria de chegar em casa. Olha o único técnico. É que é de novela. Não bota língua não. É só as peixes. Não é beijo. Não é beijo. Não é beijo assim. Eu vou ligar para ela. É amor da minha vida aí, olha. É amor da minha vida. Razão do meu viver. Tanto um cara que chama a mulher de vida assim. Alô. Bota aí. Vou pedir uma permissão agora para... Isso derrota o lindão. Dar um beijo em Flávia. Entendeu? É amor da minha vida. Agora Flávia vai exigir. Alô. Oi. Rafa. Oi moçada. Tudo bom? Eu estou aqui com o Birol. A gente está gravando aqui uma cena do filme. Aí vai ter uma cena dele de um... Só não sei. Ele se apaixona por uma caixa. É um filme. É... Não é real não. Aí ele se apaixona pela caixa do supermercado. Aí dá só um... Um selinho nela. Sabe? Um beijo técnico. Aí eu queria ver para você liberar. Porque ele estava com medo. É só selinho. É só... É técnico. É só para gravar para o filme. Tu libera. Tá. Tá no supermerão. Pronto. Aí. Opa. Rafa. Príncipe. Tá vendo aí? Opa. Não. Beijo técnico. É só para ser técnico. Não tem negócio de língua não. Técnico. 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 É... Não. É beijo técnico. Obrigado Rafa. Tudo de bom. É o seguinte. Beijo técnico. A gente vai chamar aqui o técnico. Não pode ser lindo não. Não. É o seguinte. Beijo técnico. Ele vai beijar o técnico do porto de Caruaru. Você vai beijar o técnico do porto de Caruaru. Exato. Beijar o técnico do porto de Caruaru. Ele começou já. Ele vai beijar o técnico do porto de Caruaru. Ele vai beijar o técnico do porto de Caruaru. Dr. ブ Microfim. Trânsito. RI, É porque tá passando muito bem, passa mais devagar, aí tu troca, tu troca, passa aí, tudo bom, gata? Tem que conquistar ela aí, Marta. É, tu vai conversando com ela, dizendo, e aí, gata, tudo bom, tal? Falta com pressa, mano. É, passa devagar. Eu quero dar um beijo pra você me porrida de feira. Atenção, passa devagar, conversa com ela, troca olhada, diz se tá parconado e vai уже pela minha filha e vai. Um, dois, três, gravando! Adelante meu, fim de abro, pô, pô, bá, pá, 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 pá. Tudo bom. Eu nunca acabei o tempo. Não acabei o tempo. Tá bom. E deixe nos lábios bem. Meu sonho é... O que? Um beijo. E tu não é casado, não? Patrick. Não sou casado, não. Não sou casado, não. Não sou casado, não. Não sou casado, não. Calca, calca. Não pode deixar isso não, tem que dizer que é sofrer. Socar, 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 mas de socar. Dá uma cantada, é a fuleraque. Bora de novo, última vez. Vamos fazer o seguinte, bora logo. Bota a cena do B. Bota a cena do B. Bota a cena do B. Já passou o pedinho. A cena do B, já passou o pedinho. Deixa eu deixar o carrinho mesmo. É pronto, deixa o carrinho. Muito bem, senhor. Vai direto para a cena do B. É direto mesmo. Faz enquanto você já passou isso aqui. Agora ele vai te perguntar se é crédito ou débito. Aí tu vai dizer assim, é no amor. Isso. Agora o senhor quer passar no... É no amor, se aproxima para dar um beijo. Atenção. Tocando aliás. Um, dois, três. Preparou o Flávio. Preparou o Virol. Gravando. É crédito ou débito? Pode. No amor. Pode ser. Sim. Passão. Porta. Ok? Sim. Não, era bom dar o beijo, mas... É. O que aconteceu? 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 Não, é porque... Ah, está certo. Tudo bem. É porque está o dia todo... Não, porque está o dia todo engravando, né? Virando no meio da rua. É... É toda fossa aqui. É, deixa eu pegar aqui um chagão de bucal. Eu vou buscar aqui um chagão de bucal. Deixa eu pegar aqui um chagão de bucal. Deixa eu pegar aqui um chagão de bucal. Vamos buscar aqui um chagão de bucal. Não, vai vaciar o chagão de bucal. Não, não vai vaciar o chagão de bucal. Opa. Pronto, vai fazer só o Miguel. Ele está pegando um chagão de bucal por causa da ameaça desse daqui, olha. 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 Já está com uma pimentazinha. Teste. Sua príncipa. Olha. Aqui no meio do burro. Pronto. Vem para cá, virão. Vem para cá, virão. Bora fazer aqui. Bora fazer aqui. Bora fazer aqui. Eu estou esperando. Eu faço tudo para estar exercitando em vocês, viu? Eu vejo o técnico. Eu vejo o técnico. Você pode, você pode mover os beijos. Mas não pode botar a língua. Não pode botar os... Não pode, viu? Gente, para cá. Eu já... Vou dar uma... Vou dar uma golejada aqui, já viu? Viu? Aí, virão vai para seu cacarinho. É, mas não bota a língua não. Você chupa os beijos dela. Não, mas chupa os beijos dela. Mas você sabe? Sua mulher disse que era para ser, não é? O... Vai. É só o beijo técnico. É só o beijo técnico. É só o beijo técnico. Aí tu vai... Tu pode chupar os beijos. Sabe? Mas não bota a língua. Não bota a língua não, viu? Vai deixar a boca bem cheirosinha, virão. Vai deixar, virão. O primeiro filme. Bote muito, bote muito. Gargareja. 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 Vai, virão. É que arde mesmo. É normal, arde mesmo. O que foi? Gargareja. O que foi, virão? É o que você... Vai, bote. O que foi, virão? É não, rapaz. Isso é assim mesmo. Não fui eu, não. Vai. O que mais? A peixaveira não tá... Aquilo branco é bom aqui, não. Isso é assim mesmo. É, virão. É, virão. É, virão. É, virão. É, virão. Virão. Puxa. Ó, não quero beijão, mas não. Vai pra caramba. É, virão. Virão. É para poder matar o bapho. É para matar o bapho. É para matar o bapho. É para matar o bapho do seu rabo. É para matar o bapho. É para matar o bapho. Que foi, virão? Que tal? Que foi? Que rasca. Vai que rascai, filho da bichão, pera. Satanás. Ela... Agora temizado. É repair da arroz, filha da... Aí, não! É para matar o bapho. É doce do bapho. Vai dar a Cassandra. Isso é um bairro. Não, não, só não. Vai dar a peixão, caramba. Que branca, caramba. Eu faço a Caremação. Ei. É um beijo técnico, virão. Você quer um beijo técnico, virão. VaiénF. É pokenação asta. Birol, é que ela... Birol! Eu pedi que está aí no seu rabo, mozão! Ei! Birol, ela diz que tu está com o bafo de boca de foça! Eu te lascado! Vai para cá, Birol! Ei, Birol! Vai para o inferno, mozão! Ei, Birol! Que foi, Birol? Vai beijar a moça! Marcos, vocês não estão vendo não! Está uma cacuga com pimenta, não é não? Eu botei o teu... Ei! Ei, bode rouco! Ei, Marcos! Respeita o rabo, mozão! Ei, bode rouco! Bora, bora! Ei, ei, ei! Ei! Bode rouco! Ei, ei, ei! Um, dois, três! Muito querido, bode rouco! Um, dois, três! Bode rouco! Um, dois, três! Um, dois, três! Bode rouco! Filma ele, filma ele, tatu! Filma ele! Vai, tatu! Vai lá para perto dele, vai lá para perto dele! Ei, ei, deixa o tatu chegar lá, atenção! Um, dois, três! Bode rouco! Bode rouco! Olha que porra! Olha que porra! Olha que porra! Olha que porra! Ele tomou só um litro de pimenta, Marcos! Que nós botamos para ele dentro do gargarejo! Pegou foi no oi bom dele! Olha a fuleiragem, Marcos! E ele achando que ia beijar a menina bonita! Olha o fuleiragem, Marcos! É f... Bota a pimenta para o cara, porra! Ia beijar! Ia beijar a moça! Ficou animado! Vai para o inferno! Vira da mãe! Vá, mãe! Vá, vaca do cara! Filha da fecha! Filha da fecha! Filha da fecha! Filha da fecha, Marcos! Vamos embora essa festa festa de amor! Filha da fecha! Filha da fecha! Filha da fecha! Vá, tu viu aí? Vem! Vem, rapaz! Pegou no sol dele! Toda vez que pensa que vai se dar bem, se dá mal! Ele pensando que ia beijar a menina! Que ele quer beijar? Eita! Se inscreve no canal e diz que foi a pegadinha que tu quer que nós faz com bode rouco, né? É isso aí! Ô porra, bruto! Aí, dentro da roda! Eita piula! Tu é doido, é doido! Olha!